Olá, bom dia para você que me acompanha, que a paz do Senhor traga para esta sua semana toda a força de Deus para você crescer e prosperar. Eu sou Vanessa Santos e hoje o Senhor vai te entregar a resposta que você tanto precisa. Então fica até o final deste vídeo e aproveita agora para se inscrever no canal, curtir e compartilhar com todos que você conhece, para que esta mensagem alcance mais vidas. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, a graça que você quer tanto receber de Deus, que daqui a pouquinho a gente vai estar orando por eles. E escreva também a nossa frase da vitória. Pai amado, cuida e proteja a minha vida e toda a minha família, em nome de Jesus. Repita essas palavras com fé durante todo o seu dia. Pai amado, cuida e proteja a minha vida e toda a minha família, em nome de Jesus. Hoje é domingo, dia 2 de maio de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, cuida e proteja a minha vida e toda a minha vida e toda a minha vida e toda a minha vida. Pai querido, primeiramente nós queremos te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derrumado sobre nós. Por todos os livramentos que o Senhor nos proporcionou esta semana e por todas as dádivas que herdamos de Ti. Agradecemos, Senhor, pela nossa vida e pela vida e pela vida da nossa família. Agradecemos, meu Pai, pelo ar que respiramos, pelo pão na nossa mesa, pelo teto que nos abriga e por tudo mais que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos, meu Deus, porque nesta semana o Senhor está indo na nossa frente e abrindo todas as portas e liberando todos os caminhos da nossa vida. Cuida, Senhor, cuida, 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 da Tua luz sobre nós, sedentos da Tua fonte de água viva, que nos limpa de todos os nossos pecados e que nos preenche o coração com a Tua bondade e com o Teu amor. Fala conosco, meu Deus, inclina os Teus ouvidos ao nosso clamor. Mostra tudo aquilo que o Senhor quer de nós. Ensina-nos a desvendar os Seus sinais e a entender a Tua vontade. Ilumina nossa mente, meu Deus, e afasta todas as trevas do nosso caminho. Porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos receber de Ti as Tuas bênçãos para esta semana que começa. Coloca as Tuas mãos sobre nós, Senhor, e derrama a Tua unção e o Teu poder. Abençoa as nossas vidas e a vida de toda a nossa família. Entra na nossa casa, meu Deus, e vai colocando o Teu azeite sobre cada um. Vai abençoando, Jesus, cada pessoa com a Tua luz e o Teu amor. Restaura com o Teu poder os casamentos em crise. Reconstrói os lares destruídos e traga a Tua união, o Teu amor e a Tua paz. Coloca a Tua provisão sobre a mesa. Enche de fartura o nosso lar. Traga o emprego, Senhor, o sucesso no trabalho, a ajuda para este pai e esta mãe de família. Sustentar Sua casa e pagar Suas despesas. E promove o Seu crescimento de todas as formas. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. A palavra de Deus para hoje está em Isaías, no capítulo 41, versículo 13. E diz assim... Pois eu sou o Senhor, o Seu Deus, que o segura pela mão direita. E lhe diz... Não tema, eu o ajudarei. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Que segure a nossa mão, Senhor, e vem nos ajudar. Precisamos de Ti, meu Deus. Precisamos do Teu amor para confortar o nosso coração. Precisamos da Tua paz para acalmar a nossa mente atribulada com tantos problemas. E da Tua luz para nos afastar das trevas e nos ajudar a não cair nas tentações. Necessitamos do Teu carinho, meu Pai, para nos amparar em todas as lutas e perseguições. Vem, Senhor. Leva embora tudo aquilo que não provém de Ti. E expulsa todo o mal da nossa vida. Afasta toda a obra das trevas que queira nos destruir. Livra-nos de todo o laço de morte, de todo o acidente, de balas perdidas, de assaltos, de toda a obra de feitiçaria e de bruxaria que jogaram sobre nós. Traga o livramento, Senhor, de toda a maldição, de toda a inveja e sentimentos negativos. Quebra com todas as correntes que nos prendem. Derruba as muralhas que se levantam diante de nós. Afasta os espinhos e pedras do caminho. Tira as setas envenenadas e os dados inflamados do mal. Solta as amarras que nos aprisionam. Destrói toda mentira, raiva, calúnia e difamação. E acaba com toda vergonha, rejeição e humilhação da nossa vida. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Unipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. A minha fortaleza e nele confiarei. O que Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Coloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós entregamos completamente as nossas vidas a ti. E confiamos no teu poder sobre nós. Queremos, meu Deus, que esta nova semana esteja em tuas mãos. E que o Senhor vá na nossa frente, retirando todo o mal e nos conduzindo pelos teus caminhos de luz e de paz. Que a tua luz ilumine todos os nossos passos e que o teu bálsamo cure todas as nossas doenças e sare toda a nossa dor. Que a tua unção esteja sobre nós, nos abençoando de todas as formas e nos protegendo dos perigos escondidos e de toda a obra do mal. Que nós possamos, Senhor, nos abrigar debaixo das suas asas e receber todo o teu amor para confortar nosso coração. Consagramos esta semana a ti, Senhor, para que tudo o que fizermos seja para a tua honra e tua glória. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã estaremos aqui. Se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.